Muito bem, agora nesse bloco vamos ver a munição de cada uma delas, da 380, do 38, da calibre 12. Jeff, a diferença de munição, de tamanho, isso aí, né, pra cada calibre, certo? E hoje, essa parte da calibre 12, o que compõe esse cartucho aí praticamente? A calibre 12, ela tem, né, o cartucho hoje a maioria é tudo plástico, existe até de metal pra vender, né. Pra fazer a recarga manual, dentro a gente tem na parte da frente chumbo, no meio uma bucha plástica e na parte de baixo a pólvora. E a espuleta que dá a iniciação do tiro aqui, né, então quando você atira, né, a pólvora lá entra em combustão e empurra essa bucha com o chumbo e é o que vai atingir o alvo. Então tem vários tipos de chumbo de espingarda 12, desde o mais fininho, tipo o número 12, que é bem fininho, parece aquele confeitezinho de bolo, coloridinho. Até o balote, que é um tiro só. É um tiro só, isso aí. Esse balote, ele tem uma energia, né, cálculo, calculada, mais ou menos um tiro de fuzil calibre .308 ou .762. .762, muito bom. Sim, no que diz respeito, a gente falou em munição, quem pode recarregar? A recarga no Brasil, ela é proibida, né, salvo as exceções de quem tem CR no Exército, né, que é atirador regulamentado, certificado de registro no Exército. E a pessoa que vai comprar arma, que ela adquire arma, ela tem uma certa quantidade específica pra cada tipo de arma. Tipo, arma curta no Brasil, a quantidade que ele pode comprar por ano são 50 munições. 50 munições, então fica ligado aí, fica a dica, né, 50, isso com registro, né? Com registro. O logista, ele só vai vender com o registro específico da arma, ele vende pra aquele calibre, você não pode chegar lá com um registro de .388 pra querer comprar munição de .388. Até porque existe uma fiscalização e isso não consegue, né? Exatamente. O Exército e a Polícia Federal que fiscaliza essa área de documentação. Legal. A pistola e revólver já é diferente, ela tem a mesma composição, né, só que aí é tiro singular, é um tiro projétil, né, e ela tem só o que? Espuleta, a pólvora e o projétil. A cápsula fica, né, igual a da 12 fica. Então, o que tem a mais na espingarda seria uma bucha, que muita gente até recarrega, faz essa recarga, né, Ela utiliza outros tipos de materiais, a não ser o plástico, daí usa papel, né, papel higiênico, outros tipos de materiais. Mas basicamente a munição de pistola e revólver, né, ela não tem essa bucha. É o mesmo componente. É o mesmo componente. Certo. No .388 ali, a gente viu, a gente falou no bloco anterior, no que diz respeito ao incidente de tiro, que é bem mais pouco provável acontecer isso com o .38. O .388, mesmo que aconteça o incidente, ela deu, negou o tiro, o outro já tá em pronto emprego. Exatamente. Como o revólver é uma arma de repetição, quando você aciona aqui em dupla ação, tem dois sistemas de funcionamento. Ação simples, que você engatilha, fica mais fácil pra tirar, e ação dupla, que é acionar a tecla do gatilho até o momento do disparo. Certo. Se eu for dar o tiro e fizer só esse barulho, é porque ele negou, se tivesse a munição, a arma tá vazia. Certo. Só que a pistola, se negar, eu tenho que fazer o procedimento. Então tem que ter um conhecimento técnico. Exatamente, pra sair essa munição que negou. E no revólver, não, eu só vou acionar novamente a tecla do gatilho, porque ele é mecânico. Você pode notar que o tambor, ele está girando. O que geralmente também pode acontecer bastante é que a munição nova é muito pouco difícil também de negar o tiro. Exatamente. Se você tem uma arma que é feita uma manutenção, que é uma arma, não precisa ser nova, é uma arma feita uma manutenção boa, e a munição sendo de procedência, hoje no Brasil a gente só tem a CBC, que é a Companhia Brasileira de Cartuchos, ela é uma munição que não vai acontecer. A pessoa que compra uma pistola e sabe usar, ela vai ter certeza que ela vai estar comprando uma munição de qualidade. Então isso é a importância, e não utilizar a munição recarregada. Ou munição contrabandeada, trazida aí de outros países. Então aí, beleza? Então é a importância. Vamos trabalhar rapidinho no que diz respeito ao funcionamento do 38. Geralmente o pessoal nunca viu, isso faz parte do curso também que a gente passa, aqui na escola em particular. A munição, como vamos municiar esse 38? Sempre no local seguro. É passado, o cano, a direção do cano, se você estiver no estande de tiro, você vai ter que estar virando ele para o para-bala, para um local seguro, nunca virando para os lados, e vai fazer a recarga, vai girando o tambor e vai carregando a munição aqui, até ela estar cheia do tambor. Estando cheia, você vai fechar e vai poder fazer o tiro. Então isso tudo é passado, é em curso, senhor? Isso são normas de segurança. O que eu faço aí é as normas de segurança de estande, normas de segurança com o manuseio do armamento. E nós vamos aí logo, logo passar para os senhores o tiro, propriamente dito, das três armas aqui que vocês podem ter em casa, com o registro. Diferença de registro e porte. Muitas vezes o pessoal, pô, o que é um porte e o que é um registro? O registro é para você, comprar uma loja, uma arma da loja, você para tirar ela da loja, ela vai sair com o registro. É uma certidão de nascimento. Exatamente, eu sempre passo para o pessoal, uma certidão de nascimento, ela sai da loja, ela vai para a loja, fica em nome da loja. Saindo esse registro na Polícia Federal, essa arma ela vai para a sua residência com uma guia de transporte, naquele período ali de uma semana, e de lá você não pode tirar mais. Certo, fica guardado, você vai usar na sua propriedade. Se você tiver mais do que uma propriedade, você tem que pegar uma guia de transporte para poder levar para outra propriedade, e de lá também não tira mais. Então é assim, importante. Esse é o registro. Esse é o registro. E o porte de arma, após você comprar a arma, não tem como tirar o porte de arma sem ter uma arma, diferente de uma carteira de motorista, você pode ter a carteira no teu carro. Agora o porte de arma, você tem que ter a arma, o porte de arma específico para aquela arma. Tipo, comprei uma arma dessa, registrei, eu posso solicitar para a Polícia Federal o porte de arma. Hoje está bem complicado, mas, né, existe ainda, mas é bem complicado para tirar. Então, o que é o porte de arma? O uso dessa arma aqui, pronta. Ela está carregada, municiada, e você vai usar ela para qualquer local. Imediato, uso imediato. Certo. Então, ficou aí. Então agora, né, vira a diferença do registro e do porte. Aqui ao meu lado, o Klaus, né, o proprietário da Schutzenhaus, né, o Klaus, Schutzenhaus, o que significa isso, traduzindo em português? Traduzindo em português, vou chamar Schutzenhaus, Schitz é atirador, é house casa. Aí sairia casa do atirador. Muito show. Quanto tempo já em Joinville? Joinville, nós estamos há 15 anos, começamos a abrir a loja lá na 9 de março, né, onde eu tenho a loja de arma até hoje, e faz 3 anos que a gente abriu aqui na Getúlio Vargas uma loja maior, mais ampla, que realmente o espaço lá estava muito complicado, né? Muito bom. No que diz respeito ali, você é um dos mais antigos aí, eu acho que foi o pioneiro no que diz respeito ao armamento, né? O pessoal já dúvida, até a gente já viu com o Jeff, no bloco anterior, sobre armas, ou, além de armas, o que mais vende a Schutzenhaus? A Schutzenhaus agora nós estamos especializando muito em equipamento de segurança, né, nós estamos vendendo muito calças táticas, colete tático, bota, nós temos uma linha de bota tática muito grande, arco e flecha, que é uma atividade que está crescendo muito nessa região, e principalmente agora o paintball e o airsoft, que é uma atividade que está começando muito, então a gente está partindo para esse lado, que é importante a pessoa ter o hábito do tiro, e essa a gente está aqui para conseguir fornecer para o cliente esse material, né? Muito bom. No que diz respeito, o pessoal que passa ali, enfrenta uma loja bonita, chama atenção, mas isso não é só para militar, né? Só para a polícia, né? É para um contexto geral, o civil também, né? Sim, a gente aqui fornece muito equipamento para civil, né? O cara que quiser uma calça boa, uma bota boa, até um colete, um boné, um boné, a gente tem esse equipamento. E a linha de canivete, linha de faca, também toda voltada para civil, né? Sim. E daí tem mais a segurança privada também, que a gente já viu, colete, né? Pessoal de escota armada, pessoal que utiliza no dia a dia. É, colete a gente fornece para as empresas e a gente, como nós somos fabricantes do colete, a gente desenvolve o colete para a empresa do jeito que ela quiser. Tanto cor, modelo, se ele quiser com mais bolso, menos bolso, né? Mais tático, menos tático, a gente fabrica, então nós podemos fornecer do jeito que a pessoa quer, né? Então tá certo. Estão vendo aí o convite que fica, né? Para conhecer essa loja aí. O cara entra, quem gosta de arma, gosta de equipamento, o cara fica meio, parece criança aí, em parque de diversão, né, velho? É verdade. Quem gosta, trabalha nessa área, ele sempre está procurando um equipamento novo, uma lanterna nova, uma roupa tática nova e a gente tenta fornecer, né? É um ramo bem complicado para se trabalhar, mas sempre tentando fornecer o que conseguimos de melhor, né? Tchau, tchau.